Olá, seja bem-vindo a mais um informativo do projeto de patrocínio compartilhado Vitória Esportes. Hoje eu tenho dicas especiais para vocês que já estão participando, que já estão mandando os vídeos. Vamos ver então? Bom, quem já mandou os vídeos, tem gente que ainda está mandando, tem gente que ainda está se inscrevendo no projeto, ainda não há tempo de se inscrever no projeto, mas quem já mandou os vídeos, os vídeos já estão no canal, eu aconselho que compartilhe com os amigos, porque quanto mais visualizações vocês tiverem, quanto mais comentários nos vídeos, quanto mais compartilhado, para nós do Vitória Esportes não vai fazer tanta diferença, mas para vocês, na comunidade de vocês, isso aí vai criar muita força junto até outros possíveis patrocinadores de vocês, entendeu? Então daqui a pouco na cidade de vocês, vocês vão ter lá, ah, a gente está participando de um projeto do Vitória Esportes, nosso nosso vídeo já tem mil visualizações, tem não sei quantos comentários, pô, outros patrocinadores que não estavam nem dando bola para a equipe de vocês, vão começar, opa, essa gurizada aí tem força, esse time tem força, ele consegue mobilizar, então para isso é importante. Nosso segundo tópico, nós do Vitória Esportes preparamos um kit inicial, pensamos no nosso projeto em cada equipe ter um kit inicial, que é um kit que vai ter bola, cone chinesinho, uma bolsa personalizada, escada de treinamento, bomba, entre outros materiais de treinamento que vai ser importante para a arrancada da sua equipe, mesmo que a sua equipe esteja começando do zero. Claro que muitas equipes já tem uma estrutura, isso aí vai ser um plus a mais, mas para quem está começando do zero, vai poder começar, inclusive para quem quer montar uma escolinha de futebol, quem está começando, só que assim, esse kit, a gente pensou, como no Brasil a gente sofre muito, muita gente ingrata, muita gente que acaba se provalecendo das campanhas publicitárias para levar vantagem, a gente pensou nesse kit o seguinte, a escolinha, ou time, ou a entidade, ou clube, vai receber um kit de mil reais, só que para receber esse kit de mil reais, existe uma pré-venda, esse kit vai sair por 450 reais, vai sair a preço de custo. Calma, não precisa se apavorar, de onde eu vou tirar, não, não é assim. O que vai acontecer? Nós do Vitória Esportes, a gente pensa assim, já estamos dando uma vantagem porque ao longo do ano, todas as equipes gastam no mínimo 400 reais em material esportivo, esse kit é 450, vem tudo. E aí que está a sacada, o seu time vai fazer um evento na sua comunidade, vai fazer um jantar, vai fazer algum sorteio, alguma coisa, para arrecadar esses 450 reais, para poder adquirir esse kit. Lembra, esse kit vale mil reais, tá? Isso aí é o preço de custo. Por que a gente precisa fazer isso? Porque se a gente começar a dar esse kit para tudo que é time do Brasil e daqui a pouco 20% abandonar o barco, não ficar no projeto, os caras vão sair com o kit embaixo do braço e aí a nossa empresa como fica. Então, o que acontece? Isso é uma maneira de amarrar os times que realmente vão correr atrás e vão trabalhar. O que vai acontecer? Esse projeto, a partir do momento que o seu time entra, ele tem quatro etapas. Você vai entrar e vai adquirir o kit de 450 reais, esse kit não precisa sair do bolso do seu time. Pode arrumar um outro apoiador na cidade, pode fazer um evento com a comunidade, só que aí vai ter depois a segunda etapa, a terceira etapa e a quarta etapa. Quando o seu time chegar na quarta etapa, esses 450 reais desse kit vai ser devolvido para você em bônus para compras do próprio site. Isso quer dizer que esse kit vai sair de graça. Só que nós do Vitória Esportes, nós não podemos dar esse kit de graça para todo mundo. A gente tem que conhecer quais equipes realmente vão encarar as tarefas, vão fazer tudo direitinho, vão chegar na quarta etapa. A sua equipe investiu no kit. Você tem que entender que patrocínio não é caridade, não é ajuda, não é apoio. Patrocínio é investimento. A sua equipe quer um patrocínio, a sua equipe vai investir nesse patrocínio junto com o patrocinador. Você vai investir 450 reais num kit que já é de mil reais. Quer dizer, se você entrar no projeto, não gostar do projeto e sair fora, igual já levou vantagem. Já levou uma baita vantagem. Esse kit está a preço de custo. Para nós não traz lucro nenhum. A única coisa que a gente quer realmente é que seu time chegue na quarta etapa e a gente possa devolver esse valor em bônus, em compras do site. Automaticamente, quem fez tudo direitinho e seguiu todas as etapas vai ter esse kit inicial gratuito. A nossa ideia é que esse kit saia grátis para vocês. Só que assim, todo mundo sabe como funciona o nosso país. Se os próprios políticos não dão um exemplo, é complicado. Tem muita gente, muito aproveitador. A gente já teve muita gente que já quis se aproveitar da boa vontade da nossa empresa de ajudar as pessoas, de querer levar os times para frente. Então a gente teve que fazer uma sacada. A gente quer muito que você tenha o kit e que conheça o nosso material. Só que você vai ter que investir no kit. Não você, não seu time. Faça uma ação na comunidade, arrecade. E aí, quando chegar na quarta etapa do projeto, vai ser devolvido esse 450 reais. Você vai ficar com o kit e ainda vai ter esses 450 reais para comprar de material no site. E fora todos os ganhos que você vai ter em cada uma das etapas do projeto, que isso eu vou explicar no próximo vídeo. E o nosso último assunto de hoje. Nós do Vitória Esportes não queremos qualquer equipe conosco. Não importa se a sua equipe é pequenininha, é uma equipe que está se formando agora na rua do bairro, ou se a sua equipe é grande e já tem um campo e já tem torcida. A gente quer equipes que vão chegar junto com a gente à perfeição do projeto esportivo. Ou seja, se a sua equipe acompanhar todas as etapas do nosso projeto, acompanhar os vídeos, fazer os treinamentos, junto com o nosso patrocínio, com as nossas estratégias de marketing, a sua equipe vai ganhar uma excelência na sua comunidade. Nós queremos que as equipes do Vitória Esportes sejam respeitadas dentro da sua cidade. Toda vez que tiver um evento, um campeonato, as pessoas lembram que tem que convidar o time tal, porque o time tal é do Vitória Esportes. Porque o time tal, quando jogar o campeonato, ele vai trazer oportunidade, ele vai trazer organização, ele vai trazer coisas novas para o evento. E é isso que vocês vão ser, multiplicadores da marca Vitória Esportes, sempre com novidades, com atualizações e com coisas legais para outras equipes que vão acabar conhecendo vocês nos eventos, nos campeonatos, torneios, competições, festivais e por aí vai. Toda vez que alguém fizer um campeonato, um festival, uma competição, a primeira coisa que ele tem que levar, o nosso torneio, o nosso campeonato, para ser um campeonato com êxito, tem que ter uma equipe Vitória Esportes. E essa equipe vai ser a sua equipe, que vai estar participando no nosso projeto. Então, qualquer dúvida, fala comigo. Não se preocupe sobre o kit. Ah, e o kit agora? Não. Esse kit vai ser parcelado, a gente vai ajudar você a fazer uma atividade na comunidade. Tudo a gente vai conversar e vai acertar. Esse kit é o mínimo para a sua equipe poder participar. O resto não importa. O que eu preciso é a participação, querer ir no projeto até o final, querer ser uma equipe Vitória Esportes, uma equipe conceituada, uma equipe que tenha uma visibilidade diferente das outras. Toda vez que uma equipe Vitória Esportes chegar num estádio, numa quadra, num ginásio, num campo, as outras equipes vão olhar. Olha ali, aquela equipe é patrocinada pelo Vitória Esportes. Olha a organização, olha o perfil daquela equipe, olha a postura dos atletas, olha a postura do técnico, olha ali a diretoria. Esse é o diferencial e eu tenho certeza que é isso que a sua equipe, que os seus atletas e que a sua comunidade também quer. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.